Bom dia galera aí que tá acompanhando a saga, espero que todos estejam bem, começando mais um vlog pra vocês, insano, graças a Deus galera, hoje eu tô muito feliz, sabe? Eu lembro assim que quando a gente começou, né galera, quando a gente começou a plantar, né, nesse canal, conteúdos, né, que às vezes era tão difícil pra mim, sabe, eu poder transmitir pra vocês ali o que eu tava passando, mas essa semana tem sido muito gratificante na minha vida galera, sabe, porque quando a gente começa algo diferente, sabe, algo por exemplo na internet ou algo que vai mudar a vida das pessoas, a gente começa a entender, né, os projetos de Deus, a gente começa a entender, né, os nossos pensamentos como carne, a gente começa, sabe, é, dar valor às coisas mais simples da vida galera, sabe, e eu, nesse final de ano, né, o ano já tá se acabando, é, 2022 foi um ano de muitas batalhas na minha vida galera, porque eu tinha um problema nas costas e aquilo tava me pedindo de treinar, eu não tava conseguindo treinar e graças a Deus agora eu fechei uma parceria com a academia, tô conseguindo treinar de volta, tô conseguindo, é, dar meus treinos ali, e infelizmente ainda não tá 100%, mas já é uma grande conquista galera, sabe, de você sair daquele pensamento que você não ia conseguir e já tá ali na pegada, sabe, o corpo já vai começar a responder, o músculo já começa a entender que você tá treinando de novo, isso foi muito maravilhoso pra mim, cara, e uma coisa também que eu acho muito importante, assim, que às vezes ninguém dá valor, né, é, as pessoas que fazeram parte da nossa história galera, sabe, tem pessoas que fazem parte da nossa história, e às vezes a gente quer apagar aquilo, sabe, a gente quer esquecer, mas não tem como, cara, e eu fico muito feliz, cara, de eu ver pessoas, assim, que fizeram parte da minha história, hoje em dia com saúde, hoje em dia, sabe, realizando sonhos, né, dos corações dela, eu sei que é difícil galera, esse mundo que nós vivemos é um mundo difícil, sabe, é um mundo que só os fortes vão sobreviver, é, mas tem sido gratificante pra mim, sabe, de eu saber que eu não ter desistido e outras pessoas também não vão desistir, sabe, de acreditar em Deus, de a gente ter sabedoria galera, sabe, a gente tem que entender, cara, que a sabedoria, a gente tem que ter todos os dias galera, sabe, quando a gente está mal, ou quando alguém fala alguma coisa que vai contra o que a gente acredita, a gente tem que estar preparado, é, e por isso que esses dias eu estou tirando um pouco de descanso, sabe, não descanso assim, é porque quando você cria conteúdo galera, tem muita energia negativa, cara, eu sinto isso, eu sinto a energia das pessoas que querem meu bem, eu sinto a energia das pessoas que estão querendo que, sabe, que não quer ver eu vencendo na vida, eu já começo a entender isso, cara, e às vezes eu até me questiono com Deus, falo, Deus, por que que, né, por que eu tenho esse dom, ou por que eu consigo transmitir essas coisas, mas é que Deus Ele quer que eu vou mais além galera, às vezes na vida você vai passar por dificuldades, mano, porque Deus Ele quer te dar uma estrutura maior, o prédio vai ser alto, então com essa estrutura que você está, você não vai aguentar, se você está com problemas na sua vida e você não está conseguindo lidar, os problemas estão dominando você, não tem como você construir algo maior, entendeu, Deus Ele quer organizar tudo na sua vida, Ele quer que você deixe quieto coisas do passado que te fazem mal, lembrar do passado galera, só coisas boas, coisas que você olha assim, você fala, nossa eu vivi aquilo, foi bom, foi divertido, foi interessante, porque o que que é o pensamento disso? O pensamento disso é você crer que coisas melhores vão vir, não ficar se apegando àquilo, entendeu, o nosso Deus galera, é o Deus de providência, é um Deus que tudo pode, Ele pode te dar um futuro melhor, Ele pode te dar uma vida boa, uma vida que não vai te faltar nada, uma vida que você vai ter do bom do melhor, você vai poder ajudar outras pessoas e você fica pego ali ó, ao passado, entendeu, o inimigo ele usa o passado galera, ele é o único jeito que ele tem de frustrar gente, sabe, de coisas que já se foram, não tem como você apagar a história, mas você pode escrever uma nova caminhada para você cara, eu digo por experiência própria galera, eu tive que perder tudo na vida para mim seguir a Deus, sabe, para mim poder louvar a Deus, e Deus com a sua misericordiosa né, com a mão poderosa dEle, Ele não me desamparou momento algum cara, e às vezes eu fico assim até falando com Ele, falo, Deus é maravilhoso te servir, sabe, as pessoas elas vivem desse jeito galera, porque não conhecem a Deus de verdade, não estou querendo dizer para vocês assim que vai ser fácil, entendeu, que você vai ter vida boa, que vai ser tudo de bombejada, não, mas a graça dEle vai te sustentar, e hoje em dia né, com o decorrer da caminhada né, com o decorrer da guerra, é uma guerra galera, se você for ver é uma guerra psicológica, eu consigo ver cara, o que que eu errava, o que que eu acertava, o que que me torna uma pessoa especial, sabe, perante os olhos de Deus, porque para Deus você não é qualquer pessoa galera, para Deus você é diferente cara, você é especial, você é ungido pelo Espírito dEle, então você é diferente, você vai sabe ter, vai ter isso, vai ter inveja, perseguição, você tem que aprender a lidar com essas coisas galera, o que eu quero dizer é que isso não pode apagar seu brilho, entendeu, isso não pode apagar a vontade de você de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa sabe, mais confiante, e é isso que eu estou vendo na minha vida sabe, eu estou vendo que as coisas estão, o mundo está rodando e a realidade é a mesma galera, e o que que eu estou aprendendo, eu estou aprendendo que não é a hora de eu parar, entendeu mano, eu estou no caminho certo mano, se as pessoas estão olhando para mim com brilho no olhar, com esperança, eu estou no caminho certo, e igual eu te falei cara, agora eu estou voltando a treinar, graças a Deus, eu não vou conseguir focar direto galera, sabe, tipo focar no canal assim, postar vídeos igual eu postava frequentemente, 3 vídeos, 4 vídeos, só que eu também creio galera, que a gente já está em uma fase de qualidade, entendeu, eu não quero mais postar conteúdo relevante, eu quero postar conteúdos aqui, que agregam nas suas vidas, conteúdos que vocês vão se identificar com a história, vão curtir, e vai mudar a vida de outras pessoas galera, sabe, eu vejo a minha história, o que que eu era, o que que eu estou me tornando, e eu digo para vocês, dá sim cara, se você acreditar em Deus, para Ele tem jeito, nada está perdido, se você está vivo, tem esperança cara, essa é a ideia, o que você não pode cara, é deixar seu passado te definir, você ficar andando em círculo, em círculo, em círculo, e aquilo te definir, é isso que não pode galera, sabe, você tem que acordar cedo mano, por mais que seja difícil a batalha, por mais que todos digam que não vai dar certo, você tem que acreditar mano, você tem que fazer acontecer, entendeu, você tem que falar, não cara, esse Deus quer isso de mim, então é isso que eu quero, entendeu, e a confiança galera, a sua confiança não pode estar em pessoas, em materiais, em um emprego, em uma namorada, sua confiança tem que estar em Deus mano, sua confiança tem que estar toda no Pai, porque Ele cuida de nós galera, então se a gente não entender essas coisas, a gente vai sofrer mais, entendeu, nossa está passando várias motos aqui, que louco, se você quer ter uma vida boa cara, você tem que confiar mais em Deus, você tem que entregar seu caminho para Ele, porque Ele é o caminho da salvação galera, o resto a gente vai ser frustrado cara, e uma coisa que é muito boa de Deus é isso, Ele não frustra a gente sabe, a palavra dEle é eterna galera, Ele criou o mundo com a palavra, então para Ele a sua vida é algo simples, é você que tem que fazer um esforço, você tem que buscar mais dEle, acreditar mais nele, que Ele pode todas essas coisas galera, sabe, e eu estou percebendo isso, e às vezes cara, não é que a bênção não está chegando onde você quer, é porque você não está preparado, você pode ver que é igual a primavera galera, as árvores elas passam por esses momentos né, de, elas ficam secas, sem folha, sem nada, aí começa a passar o tempo e tal, começa a chegar a primavera, elas começam a brotar, elas começam a nascer de novo, aquela coisa mais linda, assim é você na vida para Deus cara, Ele tira tudo aquilo seu que está velho, que está com folha seca, e Ele coloca um novo óleo ali, e tudo começa a brotar na sua vida galera, tudo começa a ser lindo de novo, você vai ser aquela árvore que chama atenção por causa das suas folhas, você vai ser mais bonita que as outras, então é isso galera, eu acho que a gente tem que agradecer sim, todos os dias, sabe, pode ser que não está do jeito que você quer, mas para para pensar cara, não é melhor você estar acordando, estar fazendo a caminhada, do que se você estivesse em uma cama de hospital, ou você estivesse com um parente seu lá internado, entendeu galera, a vida ela não volta cara, a vida se você fazer coisas boas, você vai colher coisas boas, mas ela não volta cara, independente se você fazer coisas maus também, entendeu, o tempo está passando galera, eu também fico muito feliz cara, de, deixa eu tirar uma foto aqui, fico muito feliz cara, tem pessoas que sabe, eu não achava que ia conseguir ajudar, e hoje em dia as pessoas param na rua e falam, ô Caio, estou querendo mais de Deus, ô Caio, estou me libertando disso, libertando daquilo, isso é muito importante galera, sabe, todos merecem uma chance galera, só que você tem que fazer a sua parte, você tem que sabe, querer sair daquilo, entendeu, aí Deus Ele vai trabalhar com você, eu acho que o maior erro das pessoas é achar que elas não conseguem, entendeu, a cabeça porra, é o inimigo que faz isso, mas você consegue galera, se você orar, pedir sabedoria para Deus, ter fé no propósito, você vai chegar cara, não é papo aqui do meu canal, é a experiência que eu tenho na vida cara, então é isso galera, gosta desse conteúdo, deixa o like aí, mais tarde eu vou postar mais um de pipa aí para vocês que estão acompanhando a saga, Deus abençoe a vida de cada um aí que chegou até aqui do vídeo, inscreva-se no canal quem não for inscrito, até o próximo vídeo.